O SPOL Lisboa e o Benfica recebeu e venceu o Agua Xantas milanesa por 33-25 no jogo que contou para a 6ª jornada do Campeonato Nacional Handball 1. Os primeiros minutos de jogo foram de algum equilíbrio, com o Agua Xantas a inaugurar o marcador. Com a partida empatada a 4 golos, o Benfica acelerou as jogadas, e começou a gerir a vantagem que ia somando. Ao intervalo o marcador registava 13-8, com a turma de Jorge Rito a seguir para a 2ª parte, já com uma vantagem confortável. À entrada do 2º tempo, o Benfica continuou a gerir a partida e a aumentar a vantagem. O Agua Xantas foi tentando aproximar-se, com Pedro Cruz nos comandos da equipa, marcando 10 golos ao longo do jogo. Nos 10 minutos finais, o Benfica conseguiu vantagem de 7 golos, permitindo a Jorge Rito garantir os 3 pontos da vitória. O reforço desta época, ele disse medo, foi o artilheiro das águias, contando também com 10 golos marcados. O apito final trouxe o resultado de 33-25, com o suporte de Lisboa e o Benfica a conseguir a 4ª vitória, situando-se assim no 3º lugar da tabela classificativa. O Agua Xantas milanesa somou a 2ª derrota do campeonato, posicionando-se em 4º lugar da tabela. Na próxima jornada, o Benfica recebe o Sporting da Horta, no pavilhão da Luz nº 2, enquanto o Agua Xantas recebe a equipa da Artística Avanca. O Agua Xantas milanesa somou a 3º lugar da tabela. Aplausos Aplausos O Agua Xantas. Aplausos Aplausos